Ipanema, olha essas linhas que diferenças, é lógico que assim tem mais espaço, cabem muito mais coisas, tudo se acomoda melhor, mais espaço, o que eu queria? Chevrolet Ipanema, o carro com a ousadia de ser mais. Ipanema, com essas curvas o vento passa sem sentir, e isso é aerodinâmica, e mais aerodinâmica, mais desempenho, e que desempenho? Chevrolet Ipanema, o carro com a ousadia de ser mais. Chevrolet Ipanema, o carro com a ousadia de ser mais.